Música 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 Esse caminho é Jesus Música 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 É o que eu digo, não é o amor de ti É o que eu digo, não é o amor de ti E para ele virar a Deus, a Ele tem que dormir A Deus que não há nada O que eu digo, não é o amor de ti Porque de todo este mundo Jesus é o salvador Que nada te vai servir Que creas em um Deus de valor O é o que eu digo, não é o amor de ti É o que eu digo, não é o amor de ti É o que eu digo, não é o amor de ti Mas há um Deus E ninguém o pode ver E se te pode salvar E se dá isso no crescer É o que eu digo, não é o que eu digo É o que eu digo, não é o que eu digo, não é o que eu digo É o que eu digo, não é o que eu digo, não é o que eu digo Porque de todo este mundo Jesus é o salvador É o que eu digo, não é o que eu digo, não é o que eu digo Obrigado.